Foi tão bom te conhecer Tão fácil de querer Triste não te ver por tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz Com a mesma alegria De novo Mais uma vez, amor Te abraçar de verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Te acendendo o fogo das paixões Num barabeira mar No verde azul do rio De janeiro Mais uma vez, amor Te abraçar de verdade Há sempre um novo amor Você é um novo amor E um novo amor E um novo amor Coisas do amor Coisas do Brasil Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade 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 Luzes da cidade